Coroa, Coroa Coroa, ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Ela já não é mocinha Nem é mais adolescente Não tem mais seus vinte anos Já é bem experiente Seu corpo está perfeito Está tudo no lugar Ela faz juiz ao ditado Que a minha pele é que dá bom caldo Coroa, Coroa Ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Coroa, Coroa Ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Coroa, Coroa Ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Ela já não é tão jovem Coroa, Coroa Já não é mais um brotinho É quase de meia idade Mas sabe fazer carinho Seu corpo está perfeito Coroa, Coroa Está tudo no lugar Está tudo no lugar Ela faz juiz ao ditado De carinha velha que dá bom caldo Coroa, Coroa Ela é bonita e é também boa pessoa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Tem mais de trinta mas ainda é muito boa Coroa, Coroa Coroa Coroa, Coroa Coroa, Coroa